Que todos nós desejamos a Ti, Senhor, que esse seja o seu oração nesta noite, adorado, adorado, exaltado entre as nações, tão amado, é o nosso Deus. Exaltado é, Senhor, tão amado, desejado das nações, amado é o nosso Deus. Mais que todos, mais que tudo és amado, adorado, 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 exaltado entre as nações, tão amado é, Senhor, Tu és nosso amado Jesus E deixado nas minhas sonhas Adorado Mais que todos, mais que tudo és Amado Adorado Adorado Deus abargo a Senhor Amado Desejado das nações Adorado Mais que todos, mais que tudo és Amado Adorado Desejado das nações Adorado Adorado Mais que todos, mais que tudo és Amado Adorado 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 Desejado das nações Adorado 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 Amém. 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 Amém.